Seranda das Mulheres Sábias Seranda das Mulheres Sábias Dêem as mãos, venham todas serandar E levem os pensamentos ao alto Para todos encantar Mata o mal em ti, que o mal do mundo não te afetará Se bilas da deusa, não profanem o altar Para o sagrado feminino, abençoar Somos todas filhas da pureza, abençoado seja Seranda dos quatro elementos, vamos elevar as virtudes Espantar o mal olhado, dar vazão à caridade Em unicidade entre almas irmãs Celebrar o amor Enaltecer a bondade Confie em si mesmo Na intuição que te guia no escuro E que a lua com suas fases Venha nos iluminar Pois é, cunha chale-pianc Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto